Olá pessoal, tudo bem? Vou mostrar um passo a passo hoje de um vasinho muito especial para plantas. Um vasinho de gesso com granulite. É de gesso, não molha, é totalmente à prova d'água, hidrofugado. Vou mostrar o passo a passo especial para vocês agora. E detalhe, o melhor, ele é desinformado na hora. Você não precisa esperar para desinformar, é na hora. Igual placa de gesso 3D. Está aqui, vou te mostrar tudo o que você precisa para tornar isso aqui hidrofugado e repelente à água para você ter a sua suculenta, a sua espadinha, a sua planta, num vasinho super bonito. Beleza? Vamos embora para o passo a passo. Música 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 Música